Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai começar a desenvolver o formulário de cadastro de categorias, tá? Então, antes da gente desenvolver esse formulário em si, vamos personalizar um pouco mais aqui no nosso sistema, né? Na aula passada a gente conseguiu colocar essa barra aqui, deixa eu só pegar aqui o link, admin, né? A gente conseguiu colocar essa barra, mas só que ela tá um pouco feia, né? Bom, eu vou personalizar, eu vou colocar ela preta, tá? Então, pra personalizar ela é muito simples, a gente vai abrir aqui o arquivo dela, nav.randonbars E aqui dentro eu vou simplesmente, olha, trocar esse light aqui por dark e esse outro aqui também por dark Fazendo isso, o que vai acontecer? Acontece que ela fica escura, né? E eu vou tirar esse drop down e essa barra de busca aqui, eu não quero esses dois Então deixa eu tirar essa barra de busca aqui, deixa eu ver Vou tirar esse drop down aqui Opa, na verdade o drop down é tudo isso aqui E eu vou também tirar a barra de busca porque eu não quero barra de busca Tranquilo Agora deixa eu recarregar isso aqui Legal Três links apenas Tá? Depois a gente personaliza esses links E uma coisa que eu quero fazer é o seguinte Eu quero abrir aqui o nosso main.randonbars E aqui dentro eu vou pegar uma tag do bootstrap que se chama container, tá? É uma classe do bootstrap que se chama container E eu vou colocar o nosso body, né? Dentro do container Olha só o que é que vai acontecer O nosso corpo agora vai ficar centralizado na página É assim que eu quero, tá? Legal Então tá aqui basicamente e agora a gente vai começar a desenvolver aí o cadastro de categorias, tá? Então deixa eu voltar aqui dentro do nosso arquivo de rotas administrativas E aqui na nossa rota barra categorias, tá? Eu vou mandar um res render aqui para o admin barra categorias, tá? E aqui dentro da nossa pasta admins, das nossas views Eu vou criar um novo arquivo chamado categorias.randonbars Bacana Agora eu vou criar outra rota aqui Que vai se chamar categoria barra add Que vai ser a rota que vai estar direto para o nosso formulário, tá? Eu vou dar um res render admin barra add categoria Beleza E agora eu vou criar um novo arquivo aqui dentro da pasta de admin Que se chama addcategoria.randonbars Ok Então basicamente esse primeiro arquivo categorias, tá? Ele vai ter simplesmente um h2 Lista de categorias E ele vai ter um hr aqui E vai ter um botão Simplesmente fazendo o seguinte, ó Adicionar Ou melhor, para ficar mais simples Nova categoria E aqui eu vou dar um class btn btn success Tá? Agora quando eu entrar aqui na página de admin barra categoria Categorias eu acho, né? Ele mostra para a gente aqui, ó Lista de categorias Só que veja, tá? Que a gente tem um problema É... O... O nosso corpo aqui Está colado na nave barra Isso aqui é feio, tá? O bootstrap traz uma coisa muito legal Que é a seguinte Se você abrir aqui o nosso main, tá? Bem aqui Onde a gente está definindo o container A gente pode passar uma outra classe Que é o seguinte É a classe mt4, por exemplo Tá? Quando eu recarregue isso aqui, ó Você vai ver que tem uma borda agora Por quê? Porque essa classe mt4 Ela dá um espaço de 4 unidades do topo Simplesmente isso, tá? Legal, agora está melhor E eu quero que quando o usuário clique aqui em nova categoria Ele vá para o formulário de adição de categorias Tá? Então para isso Eu vou abrir aqui esse nosso botão, né? E eu vou simplesmente colocar um href Opa, a href Tá? Deixa só eu fechar esse botão aqui com a Bacana E aqui eu vou falar que quando ele clicar no botão Ele vai para o link Barra admin Barra categorias Barra add Deixa eu ver se o link é esse mesmo É esse mesmo Tá? Então veremos se vai funcionar Deixa eu recarregar isso Quando eu clico aqui Ele vai para a nossa página de adição de categorias E agora Dentro da view add categorias A gente vai montar um formulário Tá? Então o nosso formulário basicamente Vai ser do método post A gente já debateu sobre isso, não foi? Então method igual a post E a action dele vai ser para Barra admin Barra categorias Barra nova Tá? Depois a gente cria essa rota Mas por enquanto Vamos começar, né? Bom, eu vou começar criando um texto aqui para Basicamente as categorias Elas vão ter dois campos Que vai ser o nome E um slug Tá? Daqui a pouco mais eu falo sobre o slug Mas aqui primeiro eu vou criar um label para o nome Que eu vou chamar de Nome Tá? E aqui embaixo Eu vou colocar um input Do tipo texto Com o id Nome E o name Nome Tá? Basicamente Vou colocar um placeholder aqui Falando o seguinte Nome da categoria Bacana Vou criar outro label aqui Que eu vou chamar de Deixa eu ver Vou chamar esse label aqui De slug mesmo Slug Vai ser um input Vai ser um input Do tipo texto Id slug Name slug E vai ter um placeholder Um placeholder chamado slug da categoria E agora Categoria 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 Bacana Bom Agora eu vou colocar Um button aqui Para ele confirmar Ou seja Criar Categoria E esse button Ele vai ser do tipo Submit Tá? E ele vai ter uma classe Que vai ser BTN BTN Success Legal Quando eu recarregar Aqui essa página De adição de categorias Vai aparecer aqui O nosso formulário Tá? Só que o nosso formulário Tá feio Tá muito feio Tá fraco esse formulário Então o que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente Fazer o seguinte Olha Eu posso vir aqui E dar uma classe Para esses imparts Então aqui nesse primeiro imparts Eu posso dar uma classe Para ele Que é o form control Tá? Nesse segundo imparts Aqui também Eu posso dar uma classe Para ele Que é o form control Olha só Control Legal Quando eu recarregar Isso aqui agora Olha só Tá bem mais organizado Tá bem mais bonito Legal Eu só vou dar um espaço Aqui Nessa parte aqui de baixo Eu vou dar um br Uma coisa que a gente pode fazer também É colocar esse formulário Dentro de um card Tá? Então olha só Eu posso criar uma div aqui Uma div com Opa Uma div com a classe card E dentro dessa div Eu posso colocar o formulário Olha só Olha só como é que fica Tá? Bom Só que eu tô achando Tá feio Então deixa eu entrar aqui Na página do bootstrap Para a gente dar uma olhadinha No card aqui Deixa eu ver Ah claro Faltou mais uma classe Que é Faltou mais uma div aqui dentro Olha aqui A div Class Card Body Deixa eu só copiar esse card E colocar aqui no final E agora Quando eu entrar no meu local host 8089 Entra na página de admin categorias Veja que tá bem mais bonito Não tá? Bem mais bonito Então tá aqui nome Nome da categoria Slug Tá? Eu vou só Pra ficar bonito Eu vou só adicionar aqui Um H1 aqui em cima Antes do card Vou colocar um H1 Ou um H3 mesmo Nova Categoria Tá? Olha que legal agora Nova categoria Então o nosso formulário Tá bem bacana Tá bem legalzinho Tá? E é isso Na próxima aula A gente vai programar O nosso formulário Tá? A gente vai criar O nosso primeiro módulo Pra falar a verdade De categoria Onde a gente vai Adicionar uma categoria Agora No nosso banco de dados Tá bom? Então eu te vejo Na próxima aula